A importância do MP no Ministério Público na vida da população de rua é trazer essa população que era invisível se tornar visível. Porque muitas vezes os gestores municipais, estaduais, até de âmbito federal, nunca olham para essa população. Eu acho que é através do MP, promotores e de comissões como essa que vai trazer a legitimidade dessa população na participação das políticas públicas. É do acesso de fato a assistência, saúde, educação, esporte, cultura, direitos humanos, moradia. Essa população muitas vezes é olhada como vagabundo, como bandido. É através do Ministério Público a atuação de chamada dos municípios, de Estado e termos de ajustamento de conduta, taxas, principalmente a essa população dizer que elas têm direitos, direitos e deveres. Mas a garantia dos direitos repercute nos deveres. Então a importância do MP nesse movimento e nessa população é de fundamental importância para a garantia dos direitos e do acesso aos direitos e aos deveres. Quando a gente tem direitos garantidos via MP, a gente tem deveres. Hoje no Brasil está discutindo drogas. E a população em situação de rua vem sofrendo com as internações compulsórias. A gente não é contra, mas desde que forma, que sente, dialogue. Eu acho que é o MP, são vocês promotores hoje que dizem nós vamos atuar ou não vamos atuar. Internação compulsória, de forma a população em situação de rua, não. Principalmente essa população jogada dentro dos equipamentos dos albergos. Então acho que a importância do promotor é sentar, dialogar e principalmente trazer o gestor e dizer pode ou não pode, vamos fazer ou não vamos fazer. E atuar junto, atuar junto com os movimentos sociais de portas abertas e dialogando com esses movimentos que a gente vai construir um Estado e um país melhor. O que é 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 o que é. Legenda Adriana Zanotto